Fala pessoal, beleza? Franz Rezende em mais um vídeo na Casa do Zolegista. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, é algo que já está acontecendo aqui, que se você estiver construindo ou reformando partes da sua casa, você também tem que levar em consideração que é o tempo de cura do concreto, da massa de regularização, para poder assentar o piso da sua casa. Então não perde, depois da vinheta, tudo sobre tempo de cura. Pessoal, tempo de cura, concreto, argamassa e até embosto de parede é muito importante, por quê? Para evitar patologias futuras do assentamento do piso. Quando você vai assentar piso em uma base que ainda está úmida, isso pode ocasionar várias patologias, inclusive a efluorescência, que é uma dor de cabeça gigante para quem assenta o piso. Então assim pessoal, vou dar algumas dicas para vocês, muito importantes, para vocês usarem na obra de vocês quando vocês estiverem construído, beleza? Bom pessoal, a primeira coisa que a gente faz antes de assentar o piso é o concreto, tá? Como vocês podem ver aqui, é a sala da minha casa, a Casa do Zolegista, e aqui já está com o concreto pronto. Franz, qual é o tempo de cura que eu tenho que esperar esse concreto antes de fazer a mastigularização? Pessoal, para concreto existem curas diferentes, eu vou explicar para vocês. Como eu disse pessoal, existem tempos de curas diferentes para onde você vai usar o concreto. Então, na laje, por exemplo, o tempo de cura é em média 21 a 28 dias, e é necessário você molhar a laje para que o processo químico do cimento, ele possa fazer de uma maneira mais demorada, né? Possa ficar com uma resistência bem melhor. Então, em geral, em laje, escorada, molha bastante para dar o tempo de cura dele em torno de 21 dias. Segundo as pesquisas que eu fiz em contrapiso como esse que eu mostrei para vocês, o recomendado é em média 14 dias, tá? Antes de você fazer qualquer outro tipo de trabalho sobre concreto, em contrapiso sim, o ideal, 14 dias de espera do tempo de cura desse concreto. Após isso, você pode fazer a massa de regularização, que eu vou mostrar para vocês agora, já começou a ser feita aqui na minha casa, e após essa massa feita aqui também, você tem que aguardar em média os mesmos 14 dias. Então, no geral, depois do concreto, você tem que esperar em torno de 28 dias para começar o assentamento do piso. E quando você vai assentar o piso, também tem uma regra, tá? Você vai assentar o piso, você tem que esperar no mínimo 72 horas para rejuntar esse piso, que é o tempo necessário que a argamassa leva para fazer sua cura completa. Depois dessas 72 horas, você pode rejuntar o piso. E aí sim, a sua casa fica toda pronta, com piso, tudo certinho. Então, pessoal, se liga nessa dica aí, mantém aí em mente, em média, 14 dias para o concreto, 14 dias para a massa de regularização, 72 horas para o assentamento do piso, e você pode rejuntar após 72 horas, vai dar tudo certo aí na sua obra. Beleza, pessoal? Em breve, aqui na Casa dos Legis, está o assentamento do piso completo, comigo, mais a galera que vai estar comigo aqui, a gente vai fazer o passo a passo completo do assentamento dos revestimentos, nas paredes, no piso do chão, tudo isso para o canal Azulejista. Também vídeos novos para o curso Azulejista, que a galera está gostando para caramba, está ajudando muita gente, o curso Azulejista também. Se você quer aprender todas as minhas técnicas de assentamento de pisos, revestimentos e tudo mais, aqui você vai encontrar no curso Azulejista todas as minhas técnicas. Beleza, pessoal? Mais uma vez, curtam, compartilhem os vídeos, deixem seus comentários, novos comentários para uma nova matéria. Valeu, galera, um abraço. Fui!